Olá, seja muito bem-vindo ao canal Seven Investimentos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Banco ABC, Banco Banese e Banco Mercantil do Brasil. E o Banco Mercantil foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, o Eduardo Alexandre Lizieiro. No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns indicadores fundamentalistas, o potencial de valorização de cada um dos três bancos, vou fazer uma análise gráfica e vamos verificar se está num bom momento ou não de se comprar as ações. Também vou fazer uma simulação de rendimentos investindo R$1.000 em cada um dos três bancos, no Banco Banese, ABC e no Mercantil. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos. E como eu costumo dizer aqui nos vídeos, se você clicar no curtir vai me ajudar bastante. E lembrando que nada do que eu apresento aqui é recomendação de compra ou venda. É muito importante que você avalie, que você analise se o ativo faz sentido na sua estratégia de investimentos. O primeiro banco é o Banco ABC, ticker ABCB4. O Banco ABCB4, a cotação quando grava o vídeo, tem R$19,70. Está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de menos 8,15%. Está com um PL de 5,38, um PVP de 0,82. O PVP1 seria o preço justo do ativo, PVP maior que um ativo com ágio e PVP menor que um ativo com desconto. Neste momento, o Banco ABC está com 8% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Está com um dividend yield de 6,12%. Está com um payout de 42,85%. O payout é o percentual do lucro líquido que a empresa distribui aos acionistas. Margem líquida, 18,74%. E está com um ROE de 15,26%. Dividend yield médio em 5 anos, 4,91%. Em 10 anos, o Banco ABC valorizou 174,41% e o IBOV 114,88%. Valor de mercado, 4,45 bilhões. Tem 226 milhões de papéis. É importante, eu gosto de analisar essa quantidade de papéis, porque as empresas pagam os seus dividendos e juros sobre capital próprio de acordo com a quantidade de ações que os investidores possuem. Então, se uma empresa possui bilhões e bilhões e bilhões de ações, ela não vai conseguir pagar um bom dividendo. Tem um free-throat de 29,41%. O free-throat é a quantidade de ações disponíveis para negociação na Bolsa de Valores. Tem um tag-along de 100% e isso é importante, porque ele protege os pequenos acionistas. Tem uma liquidez média diária de 19,53 milhões. Receitas e lucros. 2020, uma receita líquida de 5,90 bilhões e um lucro líquido de 322 milhões. 2021, uma receita líquida de 4,09 bilhões e um lucro líquido de 571,32 milhões. 2022, uma receita líquida de 5,78 bilhões e um lucro líquido de 800,24 milhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de 4,42 bilhões e um lucro líquido de 827,42 milhões. O preço justo para o Banco ABC seria de R$ 44,44, com potencial de rentabilidade de 126,84%. Banco Banese, Banco do Estado do Sergipe, ticker BGIP4, cotação R$ 23,00, valorização nos últimos 12 meses 43,49%, com PL de 6,31. Falando de uma maneira bem simples, o PL seria o tempo que o investidor levaria para receber todos os seus investimentos de volta. Isso, lógico, sem a empresa manter todos os indicadores atuais. Está com um PVP de 0,65. Neste momento, o Banco Banese está com 35% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E está com um dividend yield de 16,42%. O payout, 98,81%. Margem líquida, 5,27%. E está com um ROE de 10,32%. Dividend yield médio em 5 anos, 4,26%. Em 10 anos, o Banese valorizou 13,79% e o IBOV, 114,88%. Receitas e lucros. 2020, uma receita líquida de R$ 634,05 milhões e um lucro líquido de R$ 54,34 milhões. 2021, uma receita líquida de R$ 710,87 milhões e um lucro líquido de R$ 83,75 milhões. 2022, uma receita líquida de R$ 1,07 bilhões e um lucro líquido de R$ 75,52 milhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 1,17 bilhões e um lucro líquido de R$ 61,66 milhões. O preço justo, segundo Benjamin Graham, seria de R$ 53,88, com potencial de rentabilidade de 140,75%. Banco Mercantil, ticker BMEB4, votação R$ 12,20. Valorização nos últimos 12 meses, 12,10%, está com PL de 5,74%, PVP 0,91%. Neste momento, o Banco Mercantil está com 9% de desconto em relação ao seu valor patrimonial, está com dividend yield de 6,20%, payout 45,92%, margem líquida 5,24% e está com ROE de 15,93%. Dividend yield médio em 5 anos, 8,31%. Em 10 anos, o Banco Mercantil valorizou 688,04% e o IBOV 114,88%. Receitas e lucros, 2020, uma receita líquida de R$ 2,23 bilhões e um lucro líquido de R$ 151 milhões. 2021, uma receita líquida de R$ 2,54 bilhões e um lucro líquido de R$ 186,95 milhões. 2022, receita líquida de R$ 3,66 bilhões e um lucro líquido de R$ 199,85 milhões. Nos últimos 12 meses, uma receita líquida de R$ 4,25 bilhões e um lucro líquido de R$ 222,61 milhões. E o preço justo para o Banco Mercantil seria de R$ 25,29, com potencial de rentabilidade de 96,84%. Vou fazer agora a análise gráfica e vamos verificar se está num bom momento ou não de se comprar esses ativos. Então, no tempo semanal, Banco ABC, olhando para o indicador RSI, o momento de compra foi quando ele bateu o fundo. Quando isso aconteceu, as ações estavam em torno de R$ 16,00. Depois, o indicador teve uma tendência de alta, bateu seu topo, o gráfico acompanhou o indicador e bateu o topo. Neste momento, o indicador está corrigindo, mas ainda não está num bom momento de compra. Qual vai ser o momento de compra falando graficamente? Quando o indicador RSI bater o fundo, esse será o momento de compra. Banco Banese, olhando para o indicador RSI, ele está batendo o seu fundo. Graficamente, não tem muito o que falar do Banco Banese. Graficamente, ele está num bom momento de compra. Banco Mercantil, ele passou aqui um período lateralizando desde março de 2022. lateralizou até julho de 2023. Depois, ele teve uma tendência de alta, chegou a ter uma valorização de 39,51% e, neste momento, o indicador RSI está corrigindo e o gráfico está acompanhando o indicador. O momento ideal de compra vai ser quando o indicador terminar a sua correção. Vou fazer agora a simulação investindo R$ 1.000 em cada um desses três bancos. Com a nossa planilha de Excel, vamos fazer a simulação investindo R$ 1.000. Banco Banese, cotação R$ 23,00, dividend yield de 16,87%, pagou nos últimos 12 meses R$ 2,46 por ação. R$ 1.000 investidos, daria para comprar 43 ações e o retorno seria de R$ 107,26. Banco ABC, cotação R$ 19,70, dividend yield de 6,16%, pagou nos últimos 12 meses R$ 1,20 por ação. R$ 1.000 investidos no Banco ABC, dá para comprar 51 ações e o retorno seria de R$ 60,91. Banco Mercantil do Brasil, R$ 12,20 a cotação, dividend yield de 5,88%, pagou nos últimos 12 meses R$ 0,75 por ação. R$ 1.000 no Banco Mercantil, dá para comprar 82 ações e o retorno seria de R$ 61,97. Bom, o vídeo de hoje foi esse, lembrando mais uma vez que nada do que eu apresento aqui é indicação de compra ou venda. E se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ative as notificações para ser avisado sobre os próximos conteúdos. E como eu costumo dizer aqui no canal, se você clicar aqui embaixo no curtir, vai me ajudar bastante. Um grande abraço a você, bons investimentos e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON